O governo federal libera recursos para a instalação de um veículo leve sob trigos em Niterói. Vamos tratar desse tema aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolleybus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Se você se interessa por esse tema, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui nós temos vídeos publicados praticamente todos os dias a respeito desse tema. A cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, pode receber um sistema de veículo leve sob trigos VLT. O governo federal liberou R$ 450 milhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento PAC para este projeto. O projeto do VLT está sendo desenvolvido pela Prefeitura de Niterói em parceria com a AFD e a CAF. E o projeto visa promover a mobilidade sustentável no município. Abre aspas aqui para o prefeito Axel Grael das redes sociais, a declaração dele nas redes sociais. Abre aspas. Em maio, estive em Brasília e participei da cerimônia onde nossa cidade foi contemplada com verbas do PAC para regularização fundiária e aquisição de ônibus elétricos. Fecha aspas para ele. Segundo o Sistema de Gestão de Geoinformação de Niterói, o projeto do VLT inclui uma linha que conectará charitas ao centro, utilizando inicialmente as estações hidroviárias das barcas como terminais. Esse valor de R$ 450 milhões, eu tenho a impressão que aqui não está descrito para quê, qual é o motivo dessa verba. Tenho a impressão que é para a elaboração dos estudos finais para que esse projeto seja saia do papel e Niterói tenha esse sistema de VLT. Na última sexta-feira foi anunciado mais uma etapa do PAC, alguns corredores aqui de São Paulo foram contemplados, além da extensão da linha 2 verde até Guarulhos, foram alguns projetos contemplados com essa nova fase do PAC, e temos também essa notícia de que Niterói vai receber recursos para colocar esse sistema de VLT de pé. É isso pessoal, essa informação que a gente tem lá do Rio de Janeiro, espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo, grande abraço.